Se tu não tá ligada Eu vou te falar pra você ficar esperta Eu vou te falar pra você ficar esperta Toma cuidado, vou entrar na pena, 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 pereca Joga, joga, joga esse bumbum Joga, joga, joga esse bumbum Senta, vai com força, faz PLECK, 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 PLECK Se tu não tá ligada, eu vou te falar pra você ficar esperta Eu vou te falar pra você ficar esperta Toma cuidado, vou entrar na pê, na pê, na pê, na pê, na pê E-Ré-RE-E-KA Joga, joga, joga esse bumbum Senta, vai com força, faz pleck, 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 pleck Música Música